Oi pessoal, professor Davidson voltando agora para falar de equilíbrio químico. O equilíbrio químico tem várias aplicações práticas no nosso cotidiano. Entre elas, por exemplo, podemos destacar a compreensão das reações químicas, principalmente no que diz respeito à sua espontaneidade. Aplicações e processos industriais para a maximização da produção, também são aplicações, além da síntese de substâncias específicas, como o caso de medicamentos, alimentos, entre outras. Vemos também processos de equilíbrio químico no controle ambiental, através da absorção ou liberação de poluentes, emissões de gases, do esfeito estufa e despejo de efluentes em rios. Também, no contexto biológico, muitos processos dependem do equilíbrio químico, como é o caso da regulação do pH no sangue e ou a ligação-liberação de oxigênio pela hemoglobina. Enfim, vários são os processos em que observamos o equilíbrio químico. Porém, o que é o equilíbrio químico? O equilíbrio químico é um estado em uma reação química em que as concentrações das substâncias envolvidas não variam com o tempo. Isso significa que a velocidade com que uma substância se transforma em outras é a mesma com que essas outras se transformam nas substâncias anteriores. Isso é possível porque em algumas reações são reversíveis. As reações reversíveis são aquelas em que substâncias podem reagir entre si para formar produtos. E esses produtos também podem reagir entre si para formar as substâncias originais. Por exemplo, vamos considerar a reação de síntese da amônia a partir do nitrogênio e do hidrogênio. Na reação, um mol de nitrogênio, M2, reage com 3 moles de hidrogênio, H2, para formar 2 moles de amônia, NH3. Contudo, essa reação não tem 100% de rendimento em amônia. Ou seja, todo o nitrogênio reagiria com o hidrogênio para formar a amônia. Na verdade, a amônia depois de formada, espontaneamente se decompõe, novamente, em nitrogênio e hidrogênio. E no fim das contas, sempre teremos a presença dos 3 na reação. Ou seja, entre eles, ocorrerá um equilíbrio químico. Já as reações irreversíveis são aquelas em que os reagentes se transformam em produtos sem que esses produtos voltem a se transformar nas substâncias reagentes. Como exemplo dessa reação, nós podemos destacar a combustão do metano. Nessa reação, um mol de metano, CH4, reage com 2 moles de oxigênio, O2, na presença de calor, formando 1 mol de dióxido de carbono, CO2, e 2 moles de água, H2O. Espontaneamente, a água não reagirá com o dióxido de carbono para formar novamente metano e oxigênio. Ou seja, ao final de uma reação irreversível, só haverão os produtos. Aqui vale uma observação, tá? Estou me referindo a reações estequiometricamente balanceadas, já que em uma reação desbalanceada, a reação é interrompida quando o reagente limitante, ou seja, aquele que está em menor quantidade, é completamente consumido. Dessa forma, quando nós observamos gráficos de conceitações de reagentes e produtos ao longo do tempo, para reações irreversíveis, vemos que as curvas sempre chegam a um patamar, permanecendo constante nele. Esse é o ponto em que o equilíbrio é estabelecido. As concentrações dos reagentes não são necessariamente nulas. No caso de reações irreversíveis, as concentrações dos reagentes tendem a zero, enquanto que as concentrações dos produtos tendem a seu valor máximo. Para entender melhor o equilíbrio químico, vamos entender como funciona a lei da ação das massas. Ela estabelece que a taxa de uma reação química é diretamente proporcional ao produto das concentrações das substâncias reagentes elevadas a um expoente, que é igual aos coeficientes estequiométricos da reação. Na reação direta, estamos nos referindo aos reagentes. E na reação inversa, obviamente, aos produtos. Agora, nós já podemos entender o que é a constante equilíbrio, como sendo uma grandeza que descreve a posição do equilíbrio em uma reação química, em termos das concentrações das substâncias envolvidas. Então, vamos considerar a seguinte reação reversível. O componente A, maiúsculo, reagindo com o componente B, maiúsculo, em uma reação reversível. Agora, lembrem das setas em sentidos opostos, indicando a direção da reação. formando C, maiúsculo, mais D, maiúsculo. Os coeficientes estequiométricos serão A, B, C e D, minúsculos, respectivamente. A constante Kc de equilíbrio químico é determinada pela divisão entre a multiplicação das concentrações dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos. C grande elevado a C pequeno, vezes D grande elevado a D pequeno, pelas concentrações dos reagentes elevados aos seus coeficientes estequiométricos. A grande elevado a A pequeno, D grande elevado a B pequeno, onde os grandes são as concentrações. Quando o valor de Kc é maior do que 1, a reação está deslocada para a formação dos produtos. Quando esse valor é menor do que 1, a reação está deslocada para a direção dos reagentes. E, por fim, quando Kc é igual a 1, significa que não há tendência de formação nem de reagentes nem de produto. No caso da reação de um mol de nitrogênio, N2, reagindo com 3 moles de hidrogênio, H2, para formar 2 moles de amônia, NH3, o valor de Kc seria determinado pela concentração da amônia elevada ao quadrado, dividida pela multiplicação entre a concentração do nitrogênio elevada a 1 e a concentração do hidrogênio elevada ao cubo.